No Vale do Aço, um homem de 26 anos, ele foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira, conhecido como ontem. O crime aconteceu no bairro Caravelas, em Patinga. A Gisele Ferreira tá chegando com os destaques, normalmente, a sexta-feira mais leve. Mas o seu destaque é um homicídio, né Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, esse homicídio que aconteceu no fim da noite dessa quinta-feira, foi em uma esquina da rua Uruguaiana, com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Caravelas, aqui em Patinga. A vítima é o Rogério Alves, do Santos, de 26 anos. Ele estava sentado nesta esquina, onde funciona um churrasquinho. Testemunhas disseram à polícia que ele chegou ali, pediu um churrasquinho e, enquanto aguardava pelo alimento, ele foi abordado por dois homens que se aproximaram em uma moto. Um deles sacou uma arma e efetuou vários tiros contra a vítima, que morreu no local. De acordo com a polícia, a vítima tinha passagens pela polícia, já esteve, inclusive, recolhido no sistema prisional e também estava cumprindo liberdade condicional. A dupla, além da dupla, na moto, a polícia também desconfia de que uma terceira pessoa estivesse ali dando cobertura para esta ação criminal. A polícia ainda continuou no rastreamento na tentativa de identificar e localizar os autores deste homicídio. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Ah, quem tiver informação pode passar no 181, no Disque Denúncia, né? E também no 190. No 190 é só dizer lá, para quem vai atender no Copom, dizer, eu não quero revelar minha identidade, não. Mas eu vi isso e isso e isso. Às vezes eu anotou placa de moto, placa de carro, cor de capacete, adesivo, pregado, o jeito de andar, o jeito de falar, alguma gíria, algum sotaque, algum xingamento, alguma coisa que vá servir depois para a investigação policial, pelo menos chamar a pessoa para responder a esse crime terrível que persiste na nossa região, né? Seja no Jequitonha, no Mucuri, no Vale do Aço, no Vale do Rio Doce, a nossa região, o Leste e o Nordeste, é o manancial dessa tragédia, né, gente? Por vezes, é culpa aí dos acertos de conta e ajustes decorrentes dessa terrível tráfico de drogas, esse cenário terrível que tem na nossa região, né? Quando não é assim, é por questão passional, dívidas, brigas, cruz-cran.